Quem gostaria de ajudar a Agência Espacial Europeia em uma pesquisa sobre as condições climáticas da Terra e ainda ter chance de ganhar prêmios? Pois é, o órgão lançou um aplicativo para smartphones que permite o recebimento de dados de satélites. Vejam agora como isso funciona. A Agência Espacial Europeia lançou um app para smartphones Android que permite a captura de sinais de diversos satélites e transforma o celular em uma ferramenta de compartilhamento coletivo de informação. E isso pode servir de apoio para estudos independentes. Chamado de Camalho App, o software móvel já está disponível via Google Play, mas não é para todo mundo. Pouco mais de 50 modelos de celulares são compatíveis com esse aplicativo. Mais especificamente, só funciona em modelos dotados de receptores satinave de duas frequências. O aplicativo quer incentivar as pesquisas meteorológicas, buscando dados de satélites sobre o clima da Terra. Segundo a página oficial do aplicativo, há inclusive a chance de ganhar prêmios, que são vouchers para compras na Amazon e até mesmo novos smartphones. O método de uso é relativamente simples. Se o smartphone for compatível com a tecnologia de navegação via satélite, então é só deixar ele apontado para a janela à noite e o programa faz o resto, coletando informações que vão ser usadas para ajudar na criação de novos modelos meteorológicos. Sistemas de Machine Learning vão reunir e interpretar os dados sem comprometer a privacidade do usuário. Mas o camálio não é eterno. Segundo um comunicado da agência europeia, ele é parte de uma campanha de quatro meses e depois disso deve parar de funcionar. Cientistas descobriram que a velocidade do som em Marte é muito diferente da conhecida em nosso planeta Terra. Dá uma olhada. Cientistas conseguiram medir a velocidade do som em Marte usando dados do rover Perseverance da NASA e descobriram que é muito diferente da conhecida na Terra. Segundo os pesquisadores, isso é importante para compreender como vai ocorrer a comunicação entre futuros exploradores do planeta vermelho. De acordo com o estudo, se fosse possível falar livremente na atmosfera de Marte, os sons produziriam um efeito estranho, já que os tons mais agudos parecem viajar mais rápido do que as notas graves. A velocidade do som não é uma constante universal. Ela pode mudar dependendo da densidade e da temperatura do meio por onde passa. Quanto mais denso o meio, mais rápido ele vai. É por isso que o som viaja cerca de 343 metros por segundo em nossa atmosfera a 20 graus Celsius, mas também a 1.480 metros por segundo na água e a 5.100 metros por segundo em aço. Tendo em vista que qualquer astronauta humano viajando para Marte em breve vai precisar usar trajes espaciais pressurizados, com equipamentos de comunicação ou viver em módulos de habitat pressurizados, é improvável que isso represente um problema imediato. Mas no mínimo pode ser um conceito divertido para escritores de ficção científica. Tchau. Tchau.